Coloque algumas músicas animadas para se motivar. Invente alguma recompensa ao concluir o trabalho. Transforme a limpeza em um jogo caso você precise de mais motivação. Faça uma lista com todas as tarefas para não se perder. Agende as tarefas durante a semana para dividir o trabalho. Tire toda a roupa de cama e arrume-a. Organize todas as roupas que estiverem largadas no chão. Leve os pratos sujos para a cozinha. Coloque todo o lixo em um saco. Coloque os objetos de volta em seus lugares. Guarde os itens parecidos que não tenham um destino definido em caixas. Deixe alguns objetos especiais à vista. Doe livros, roupas ou brinquedos que você não queira mais. Tire o pó de todas as superfícies do quarto. Limpe as superfícies para tirar as marcas, a poeira e a gordura. Passe aspirador no tapete ou no carpete, principalmente debaixo da cama e dos móveis. Limpe as superfícies para tirar as marcas. Passe o pano no chão se for possível. Use um limpa-vidros para limpar os espelhos e janelas. Limpe os interruptores e as maçanetas com um desinfetante. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Se inscreva no canal.